Primeiramente, eu quero agradecer por todo o tempo, por toda a caminhada, por toda a trajetória. Eu quero reconhecer todo o tempo, toda a caminhada, toda a trajetória. Eu quero fazer uma coisa que já era para ter sido feita a meu ver, só que eu precisava, eu precisava ter algum professor, eu precisava ter uma certa fogueira voltada, eu precisava ter a autoconfiança voltada, eu precisava sentir que essa pessoa estava realmente de volta, certo? E hoje, no dia de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu acho que todo mundo, que é a mente que espera, mas é que não foi feito, mas foi, se fecha o círculo, começa o outro. Obrigado. Ó, velho, não deu o que eu estou dizendo, senhora, aqui, está até o mesmo tempo que eu lhe disse, foi campeão recentemente por tudo que eu lhe disse, infelizmente, parou para a pandemia, passou dois anos, voltou mais a perder, voltou realmente, mais baquealha, voltou mais, eu sei que voltou mais, mas posso ficar, mas em mim, e eu senti isso, eu senti que, a luta que ele voltou, ele voltou de um cara muito curto, que está muito curto, não porque é melhor do que ele, mas porque está treinando mais que ele, estava muito tempo, e eu vi que aquilo afetou ele, só que, para minha surpresa, ele foi tomando um postinho, ele poderia ser avalado, e ter feito, ó, agora, o bicho, eu estou avalando, é, isso que eu vou chorar, e não, é bem difícil, porque ele fez, ouvi, então, eu vou ficar aqui aqui, porque eu estava treinando, de manhã até noite, para quê? Para viajar para o Paparela, para treinar, passa a semana lá, vou lá, vou pedir, não ter um restante de Paparela, aí, para o do carerinho, você, eu quero, para o do carerinho, a casa, ela está, pedindo, pela mão, eles, para o carerinho, pode lá, e eu vou gravar o carerinho, pode, até porque, eu não aprendi, que a determinada era viva, e você pega um comportamento que não pode, porque ela está pequena, eu preferia amarrar essa parte ali, e não adotar, porque eu acho que o Conselho vai, tem que ser capacitado, para, pode, ah, no campeonato grande, mas nesse campeonato eu tenho, não tem nada a ser do lado, mas eu vejo muito o Conselho, para você subir no maior esporte do Brasil, e estar com o nível do mundo, então, eu acho que vai acontecer, é, meio que destruir, eu gravar, amarrar a parte do campeonato, então, é muito legal você pegar uma mão, com sua comida, eu sou o Conselho! E aí